Se eu levar um gol, não vou alterar o vídeo não, hein, pessoal? Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês, galera? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um save data para o Potato Pet 12.1 Ou para quem fez aquelas modificações ali de tema e tudo, o 12.2, tá bom? Esse save data também é gratuito, tá bom? Ele está bem completinho, ele está com boas transferências nos times brasileiros E algumas, europeus, não é 100% Tem um vídeo passado aí no começo do mês que eu lancei o vídeo do JT Trovão também Que era um save data bem completo em times brasileiros Mas como já teve algumas transferências, algumas mudanças Esse vídeo aqui, tá bom? É um save data que foi disponibilizado para mim, para me trazer aqui Então, como eu falo para vocês, tem bastante gente ainda trabalhando com save data gratuito Como o JT Trovão, o Mico Rapper, o R7 Play Games Deve ter outros youtubers, não sei, né, fazendo save data Mas tem também, tem aqueles que cobram e aqueles que não cobram Esse aqui é 100% free, tá bom? Vai lá no canal, faz o download que nem o do JT Trovão que eu trouxe para vocês Beleza? E ele está até aqui já no meu HD, certo? Aqui é meu webman, disfarça pessoal Então aqui, utilitário de dados salvos e dispositivo USB, tá vendo? Ele está aqui, provavelmente é, eu acho que é esse aqui de cima Copiar Sim, você copia, cola E está aí, ó Esse aqui é até um save data do Mico Rapper Vou mostrar um pouquinho o canal dele para vocês, pessoal Está aqui, ó, certo? Um canal, ele é músico, ele é artista também, né? Aparece, ele está fazendo aparição em algumas séries E ele faz save data também, porque ele gosta muito de Playstation 3 E gosta do futebol, né? Então ele está sempre fazendo save data Está mostrando algumas coisas Peço para vocês dar uma passadinha no canal dele lá Vê um pouco do trabalho dele Não só como artista, mas também como criador de save data, tá? Save data está aqui A lista de transferência vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vou entrar aqui no jogo só para fazer um 10 Vocês sabem que eu não sou de ficar mostrando muito assim, né? Entrando lá em dados editados e mostrar jogos Tenho mais um save data para me trazer Que é o do R7 Play Games Que eu vou trazer agora para o decorrer da semana Não dá para ficar só em mod menu de GTA Online também E esquecer a galera do Potato Pet, tá bom, pessoal? A única coisa que eu vou pedir para vocês é Quem puder, deixa um like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Já estamos chegando nos 17 mil inscritos, hein? Caramba, muito obrigado a todos que estão me ajudando A chegar aí, alcançando essa meta de inscritos, tá bom, galera? E peço ainda para vocês continuarem com a gente Eu dei agora uma diminuída assim na tela E também coloquei esse fundo Porque ele tira um pouco da placa de captura, né? Do desfoque da placa de captura Da perca de qualidade E eu achei que ficou até uma imagem melhor, né? Se vocês não gostarem, deixa no comentário Que eu volto a pôr tela cheia Porque a minha cena de tela cheia está aqui também Tá bom, pessoal? Mas, por enquanto, eu vou tentar deixar aquela outra Porque eu achei que com a moldura e tudo Ficou bem melhor, tá bom? Vamos aqui Olha, ele está carregando os novos dados editados É tranquilo, é de boa É mel na chupeta E é o que eu falo É um save data 100% free Tá bom, pessoal? Não tem dor de cabeça Não tem aborrecimento Tá aqui, ó, partidas Quer ver? Eu vou até dar uma puxadinha rapidinho, pessoal Só porque eu tinha até um bloco de notas aqui Sobre Aqui, ó, o save data de maio dele Tá? Ó, não sei o que data de maio dele Ele colocou o quê? O Luiz Guilherme no Palmeiras Fabinho O Garcia O Hendrick Pedro Lima Kevin Santos Entre outros Tem o Flamengo também Que está o Wesley França O Vitor Hugo O Gerson Darlan Tá bom, o Corinthians Está o Murilo Mas é uma lista bem grande O Corinthians Está o Murilo Wesley Teixeiras O Araújo Pedrinho Caetano Rian Mais alguns aqui Que a lista é maior O Atlético Paranaense Que está o Madison O Thiago O Thiago Quem está aqui É... Murilo Renan Viana E o William Bigode Mais outros Tá? Tem aqui O São Paulo também Que está o Felipe Alves O Mendes O Rato O Erisson Tá? Mano É uma lista Bem grande Eu vou falar assim Para vocês E aí Eu não sou muito De ficar É... É... Me adentrando muito Ali De jogadores online Por isso que eu falo Entra no vídeo do cara Porque ele entra Lá certinho Nos times E mostra tudo Né? Se ele mexeu com o overall Com peso Com tudo Do jogador Fácil Tá? Esse aqui É um servidata Do Mico Rapper A gente vai entrar Numa partida aqui Rapidinha Tá bom? Só para brincar Cadê? Eu coloquei certo Partida Eu nem vi Se eu tinha colocado certo Ó Tá aqui Jogar agora Um amistosinho Coisa tranquila Coisa de boa Vou até jogar O clássico Do final de semana Passado Que foi o que? No domingo É... Corinthians e... Foi Corinthians e São Paulo Verdade São Paulo Certo E... Tá aqui Corinthians Eu acho que os uniformes Ainda não foram mexidos Pessoal Tá bom? Tá aqui Tá aí ó Pra quem quiser Dar uma olhadinha Por alto Se vocês acharem Que tá faltando Alguma coisa Ou tem alguma coisa Errada Deixa um comentário Lá no vídeo dele Que aí ele faz As correções E... Remoldo Save Data E coloca o link Atualizado Beleza pessoal? Vamos entrar aqui Uma partidinha rápida Só pra brincar Só pra se divertir E é isso pessoal É... A ascensão do momento Tá sendo GTA Online Mas a galera Tá também jogando Bastante ainda Potato Pet A galera anda me pedindo Uma atualização De VR Pet Mas pessoal Não estão lançando Nada Pra VR Pet Tá aí ó Espero que o áudio Da placa aí Esteja boa E vamos lá Né Ação Vamos tentar Fazer um golzinho Caramba Opa Goia Nossa Boa Goleiro Uhul Nossa Véi Meu Deus E o cara Tá goleirão Não quer levar Gol não Meu Deus Meu irmão Pensei que eu ia levar Um gol Agora E malandro O cara Veio limpo Olha É que Era CPU Se é o cara Jogando contra Aqui do lado Já tinha metido Um gol Não tinha Pessoal Caramba Meu irmão Mano Eu vou falar Esse Potato Pet O 12.1 Eu acho que é Um dos melhores Da melhor atualização De Potato Pet Galera Nossa senhora Meu Deus Que Nossa Véi Mentira Tava todo mundo Já trancando Ali pessoal Não tinha muito O que fazer Não Olha Lambidinha Lambidinha Mas foi da hora Nossa Tá difícil Passar aqui Nossa Se eu levar Um gol Não vou alterar O vídeo Não é pessoal Nossa senhora Que mentira Velho Nossa Parabéns As corintianas Nossa Não vou nem tirar A animação De cena Pessoal Nossa Véi Agora bateu Até uma indignação Em Nossa Que mentira Velho Nossa Eu vou falar É Às vezes Eu sou muito Rui No fundo Às vezes Não sempre Eu sou muito Rui Tentar fazer um gol Agora Pelo menos Vai ficar no empate Nossa Vamos Véi Vai fora Tá bom Gente Entendi Ai Meu Deus Os caras Não deixam Fazer gol E aí Erisson Pô Véi Cê é maluco Ó lá O goleiro Dos caras Tá trancando Muito Pai Cê é maluco Vou tentar Fazer um escanteio Agora aqui Né Vamos ver Ó lá Que mentira Velho Não tem como Esse goleiro Tá muito Roupado Irmão Cê é maluco Ó lá Irmão Ah Véi Mentira Olha Será Vai Vai Corre Filho Corre Meu Deus Do céu Nossa Cara Não deixa Quebrar Esse goleiro Véi Cê é louco Ó lá Nossa Não vai dar nem tempo De fazer o gol Galera Penta aí Né Levei um gol Do Corinthians Nossa Goleirinho Tá Trancando Muito Velho Mas tá aí Né Esse aqui É o servidata Do Mico Rapper Esse é o servidata De maio Ele foi feito Ali No começo De maio Não bem No comecinho Na porta De maio Mas foi feito Um pouquinho Mais pra frente Então Se ainda Tiver Alguma coisa Pra alterar Pessoal Vocês falam Deixa no comentário Do vídeo Tá O link Do vídeo Desse servidata Pra você fazer o download Vai tá na descrição Do vídeo Então Se tiver algum encurtador Alguma coisa É a critério dele Tá bom Pessoal Vou parando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus Muito obrigado Caramba Levei essa bugada E é isso Pessoal Beleza Valeu Tchau Tchau Fui